Bola doce! Bebida é cintorra de incêndio! Você também! Springles! Eu não posso morder isso! É duro demais! Bebida, Skittles! Hitler! Hitler! Tem gosto de maçã! Lariscos! Coacutou! Tão bonito! Parece tão bom! Rabo de sereia! É tão bom! Parece um gelo! Copo coacutou! Doces e chocolate! Isso é apimentado! Você acha? Eu gostei! Colher! Coacutou! Jogar e comer! Dois, três! Legal! Me dá um presente! Pudim! Tão bom! Queijo! Coacutou! Tão doze! Não tem gosto de queijo! Anelo! Coacutou! Tchau, tchau!